Fala galera, hoje eu estou aqui na primeira classe no voo de Orlando para Miami mas não é a primeira classe de um voo internacional, como eu comprei executivo aí a volta para o Brasil, no caso Orlando, Miami, Buenos Aires, Guarulhos então eles proporcionam a primeira classe no voo doméstico de Orlando para Miami vou mostrar para vocês então um pouquinho aqui, não é nada, como vocês podem ver a classe econômica lá atrás e aqui os bancos da primeira classe não é nada tão, digamos assim, confortável quanto executiva mas é algo já bem melhor que a econômica, são bancos de couro a econômica também da American Airlines é nesse avião aqui que é um 737, não falo o modelo aqui no meu bolsão da frente mas enfim, vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês o espaço, é bem espaçoso e dá para aproveitar bem a viagem em um curtinho espaço de tempo depois eu mostro aí os snacks que é fornecido aqui no voo, tá certo? Música